Hello Eternos, aqui é a Fafa e no vídeo de hoje eu venho contar pra vocês tudo que eu andei lendo no mês de março. Fazia muito tempo que eu não lia tanto como eu li em março, que foram quatro livros lidos. E a minha primeira leitura concluída no mês foi o Suspense Policial, que eu adoro, que foi Arainha, do Stephen James. É o quinto livro da série Os Arquivos Bower, já saiu a resenha dele aqui no canal, vou deixar linkada aqui em cima no card. Eu adoro thrillers e as histórias são muito bem elaboradas, cheias de reviravoltas, que faz você segurar o fôlego e virar as páginas da vida à mente. Por isso que eu sempre recomendo essa série pra vocês. Pra quem é fã do gênero, mas não conhece, é meio que uma leitura obrigatória. Conhecer Patrick Bowers, o nosso agente do FBI, que sempre investiga muitos crimes. E eu tô bem ansiosa porque ainda tem dois livros dessa série pra serem lançados aqui no Brasil. E eu espero que a editora não demore pra publicar, porque não temos nenhuma previsão ainda, mas vamos com fé que vai sair. Minha segunda leitura do mês acabou sendo o leve e fofíssimo, a probabilidade estatística do amor à primeira vista, da Jennifer A. Smith. E a maioria de vocês já devem conhecer a história da Hadley, ela mora nos Estados Unidos com a mãe e os pais dela se separaram e agora ela tem que ir pra Londres pro novo casamento do pai. É claro que ela tá super brava com toda a situação, porque ela tem guardado uma mágoa do pai desde a separação. E aí ela já não tá muito feliz de ter que ir pra Londres e ela ainda perde o voo por só 4 minutos de atraso, o que deixa ela ainda mais revoltada. Mas ela vai acabar conhecendo no aeroporto o Oliver, que ela vai descobrir que está no mesmo voo pra Londres que ela. E os dois vão acabar se conhecendo um pouco mais. E também já tem resenha desse livro aqui no canal, vou deixar linkada aqui em cima no card. E como eu falei lá na resenha, com essa sinopse eu esperava um clichêzão daqueles. Mas a história acabou me surpreendendo nesse ponto, porque ela traz um tema super interessante, importante, que muitas vezes a gente não dá valor ao que a gente tem na vida, ou às pessoas que estão ao nosso redor na vida. E eu acho que a autora trabalhou isso de uma forma super legal, super fofinha até, por serem protagonistas mais jovens. A única coisa foi que eu não me apaixonei perdidamente por esse livro, como acontece com todo mundo, mas ainda assim eu sou apaixonadíssima por essa capa e principalmente por esse título, que é uma fofura. Minha terceira leitura do mês foi um clássico que eu já queria ler há algum tempo, mas eu não tenho ele aqui, porque eu peguei emprestado na biblioteca da faculdade, mas se eu achar a capa da edição que eu li, eu vou deixar ela aqui na tela pra vocês. E é o Memórias Póstumas de Brascubas, que um professor pediu pra gente estar lendo. Só que eu já tinha assistido ao filme no ensino médio, mas isso já faz alguns anos, eu lembrava pouca coisa. Eu acabei gostando sim do livro, claro, como é um clássico, a linguagem não é das mais fáceis, não é das mais simples, principalmente quando Brascubas resolve parar de contar a história dele, pra ter aqueles momentos filosóficos. E como eu falei, eu gostei sim do livro, traz uma mensagem legal, mas ao mesmo tempo é uma mensagem um pouco triste se você analisar o fim do livro, você pegar o último capítulo, meio que sintetiza o que você viu o livro inteiro. Até porque nosso protagonista é um homem morto e aí ele decide voltar e contar a história da vida dele. E sim, ainda vai sair vídeo desse livro aqui no canal, eu vou explicar um pouquinho melhor do que eu achei dessa leitura. E eu também já fiquei super feliz de ter conseguido ler um clássico aí no primeiro semestre desse ano, porque eu quero realmente começar a ler mais clássicos, me aventurar no mundo dos clássicos. Então Brascubas foi sim uma leitura super válida e que eu gostei bastante. Minha quarta e última leitura do mês, na verdade, foi uma HQ que já estava há muito tempo aqui na estante, eu ainda não tinha lido, mas finalmente eu peguei pra ler esse mês, que é Maus, do Art Spiderman. É uma HQ que traz aí um pouco a questão da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, porque a família, os pais, os avós do Art Spiderman eram judeus, então eles acabaram vivenciando toda essa época. O pai dele sobreviveu a muita coisa durante esses anos, os campos de concentração. E o Art, como artista, como quadrinista, ele acabou pedindo pro pai dele contar a história de tudo que eles viveram na guerra e assim acabou criando a história de Maus, que na verdade é um livro que na época foi publicado em dois volumes e aqui então tem as duas partes que saíram. Inclusive eu vou mostrar um pouco do traço pra vocês, que é super bonito, até pela maneira como o autor usou pra representar todo mundo. Os judeus, no caso, são os ratos e os alemães são os gatos, então é uma analogia incrível que ele usou, que faz muito sentido e que com certeza não foi um período fácil, foi um período muito sofrido. Com certeza ninguém tem orgulho do que aconteceu aqui. Essa HQ é maravilhosa nesse sentido, você vê muitas atrocidades e você não imagina como as pessoas eram capazes de fazer aquilo. Então realmente é um livro que te toca e te deixa pensando sobre todas essas questões. Então eu recomendo muito esse livro porque acaba também sendo um aprendizado muito grande. Então é isso pessoal, essas foram as minhas quatro leituras desse mês, também pra compensar, porque eu acho que abril vai ser um pouco parado, eu não vou conseguir ler tanto justamente por ter semana de provas e a leitura tem que ficar um pouco de lado, mas esse mês eu consegui ler muito e eu fiquei super feliz com as minhas leituras. Se vocês já leram algum desses livros, comentem aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like e de se inscrever aqui embaixo no canal, pra não perder nenhuma das próximas atualizações. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, até a próxima. Tchau!